A estrada aqui, como se chama essa estrada mesmo? MC, do Rio de Janeiro, de Paraisópolis, de Paraisópolis, de Paraisópolis. Primeiro dia de viagem, saímos às 10 da frente de São Paulo, passamos por Campos de Jardimão, Santo Antônio do Minhal, São Bento do Sapucaí, Paraisópolis, e agora estamos indo para Ajubá, para tentar chegar em São Lourenço hoje, né? Já tem uns 90 km de cidade. Passamos o maior calor, né? Passamos o maior calor na nossa torre hoje no sol, o braço está vermelho agora. Nos perdemos, estamos dentro de São Paulo, nos encontramos novo. Ah, esse tipo de pinheiro, como se chama? Pinheiro não... Alucária. Alucária, será? Agora que eu liguei a máquina, acabaram aquelas paisagens enormes, morros. Esse lugar é inédito, eu nunca passei nem você, né? Não. Nunca passei. Está subindo. Está? Está subindo fora, no desertão. O André está calminho. Está uma viagem agradável. Até agora nenhum problema. Até agora nenhum problema. Como normalmente acontece no primeiro dia, antes acontece no terceiro. Ele não arrancou as calças e fiz em cima até agora. É. Está se comportando direitinho. Hoje é dia 19 de... Ju... 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 Abril. Abril. 19 de abril de 2009. É dia do índio e a gente está fazendo um dia de índio mesmo. Estou correndo no sol. É verdade. A gente está cansado. Olha, essa paisagem vai ser legal. Vocês viram aqui, olha. Isso vai dar para encobrir a estrada. Esses abuzinhos encobrir a estrada. E com vários lugares que a gente passou. Uma casinha simples. Muito morro. Muita árvore. Mata delícia. O lugar é fresco. Agrada bem melhor agora, né? Porque a gente passou uns trechos ao lado, ao lado, ao lado. Mais um fio. Olha. Olha que bonitinho! Eu mereço um gelo. Olha que lindas. A parte da estrada. Tudo bem coberto. De rirazos, verus. Olha. 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 Olha, olha. Olha que lindo essa parte da estrada. E cagar perigo, então, que é.